No começo do ano, fomos pegos de surpresa com a falência das lojas americanas, uma das redes de lojas mais famosas do Brasil. Agora, alguns meses depois, outra grande rede varejista está passando por uma crise gigantesca e corre risco de falir, as Casas Bahia. Com uma dívida de alguns bilhões de reais, o grupo Casas Bahia tem visto suas ações virarem pó, saindo de mais de 20 reais em 2020 para 58 centavos atualmente. Para alguns especialistas, o colapso da rede é inevitável e, nesse vídeo, nós vamos explicar tudo o que está acontecendo com essa gigante do varejo brasileiro e tentar responder se as Casas Bahia vão mesmo falir. As Casas Bahia é uma das varejistas mais conhecidas do país. Ela foi fundada em 1952 em São Caetano do Sul, São Paulo. Sim, as Casas Bahia não foram fundadas no estado da Bahia. E de onde vem esse nome, então? Bem, o fundador da empresa, Samuel Klein, era um imigrante polonês que vivenciou de perto os horrores da Segunda Guerra Mundial, tendo, inclusive, sido enviado para um campo de concentração com seu pai. Após o fim do conflito, Samuel e seus irmãos conseguiram encontrar o pai vivo na Alemanha. Lá moraram de 1946 a 1951. Nesse período, Samuel se casou com uma jovem alemã chamada Ana e tiveram seu primeiro filho, Michael Klein. Logo, sentiram que era hora de deixar a Europa e reconstruir a vida em outro lugar. Resolveram, então, vir para o Brasil. Em 1952, Juscelino Kubitschek tinha autorizado as empresas automobilísticas multinacionais a instalarem suas montadoras no estado de São Paulo. E, com isso, muitos nordestinos e nortistas chegaram na região em busca de emprego. Samuel, então, enxergou uma oportunidade. Ele iniciou vendendo produtos de porta em porta, sendo que a maioria de seus clientes eram retirantes baianos. Em cinco anos de dedicação e trabalho, Samuel conseguiu dinheiro suficiente para abrir sua primeira loja, em 1957, chamada Casa Bahia, no singular mesmo. Nome escolhido em homenagem a seus fregueses, na maioria retirantes baianos. As décadas seguintes foram uma ascensão meteórica da empresa, se ganhando mercado nacionalmente e se popularizando ainda mais. A empresa começou a ter suas ações listadas na bolsa no ano de 1996. Em 2009, o grupo Pão de Açúcar comprou aproximadamente 40% das ações das Casas Bahia e passou a ser o acionista controlador. Em 2011, foi fundada a Via Varejo, para controlar as marcas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Depois dessa criação, a Via experimentou anos dourados propiciados por uma baixa inflação e Selic. Em 2021, a biografia de Clank, que morreu em 2014, aos 91 anos, sofreu abalo com o testemunho de dezenas de mulheres que afirmam ter sido exploradas sexualmente na infância e adolescência pelo empresário. Um esquema de aliciamento confirmado por ex-funcionários, seguranças, taxistas, vizinhos e advogados. Esse escândalo acabou abalando a imagem da empresa. Não dá para entrar em todos os detalhes da história incrível dessa empresa e do escândalo envolvendo seu fundador neste vídeo, já que nosso foco é a fala sobre a crise atual. Mas caso queira que a gente produza um vídeo específico sobre esses assuntos, deixe nos comentários. Mas o que interessa mesmo para a gente agora é apresentar a grande crise que as Casas Bahia vêm enfrentando e que pode decretar a falência da empresa. O ano de 2023 está sendo um verdadeiro desafio para o varejo brasileiro, muito diferente do que passamos há pouco tempo atrás, em 2020, quando essas empresas tiveram um boom de faturamento. Em meados de setembro de 2020, durante o auge da pandemia, as ações da Via Varejo, dona das Casas Bahia, alcançaram seu maior valor, ultrapassando os R$ 20,00 por ação. O que foi, de certa forma, inesperado, já que, com tudo o que estava acontecendo no mundo, era improvável que as varejistas fossem se beneficiar disso. Mas durante esse período, muito dinheiro foi injetado na economia por meio dos auxílios emergenciais, o que fez com que o consumo crescesse muito. Nesse mesmo ano, o grupo teve um lucro de R$ 1 bilhão e, com isso, traçou até planos para se tornar o maior marketplace do Brasil. Mas esse tempo de bonança acabou rápido demais, porque já em 2021, a Via Varejo viu seu lucro de R$ 1 bilhão do ano anterior se tornar um prejuízo de R$ 297 milhões. Esse prejuízo impactou o preço das ações que terminaram 2021, valendo aproximadamente R$ 5, ou seja, uma queda de 75% de um ano para o outro. E a derrocada continuou, porque o grupo terminou o ano de 2022 com um prejuízo de R$ 342 milhões. Eu não preciso dizer o que aconteceu com as ações, não é mesmo? É óbvio que elas caíram ainda mais, fechando o ano valendo aproximadamente R$ 2,50. Em 2023, nós já temos os resultados do primeiro e segundo trimestre e ambos foram desastrosos para as finanças do Grupo Casas Bahia. No primeiro trimestre, o prejuízo foi de R$ 297 milhões, enquanto no segundo, o prejuízo foi de R$ 492 milhões, totalizando assim R$ 789 milhões em prejuízos apenas na primeira metade do ano. E ações? Bom, a data da gravação desse vídeo, elas estão custando míseros R$ 58 centavos. Não sei se você notou, mas o nome da ação mudou. Antes era V-I-I-A-3 e agora ela se chama B-H-I-A-3, porque o grupo resolveu mudar de nome e agora, ao invés de via varejo, ele se chama Grupo Casas Bahia, uma das primeiras medidas para a reestruturação da empresa. Outra medida adotada pela empresa foi tentar se capitalizar por meio da emissão de novas ações, mas o resultado ficou muito abaixo do esperado. Eles pretendiam captar R$ 1 bilhão, mas conseguiram apenas R$ 622 milhões. E com isso viram suas ações despencar ainda mais, o que ligou o alerta dos investidores e especialistas. E a pergunta que paira sobre nossas cabeças é, será que as Casas Bahia vai ter o mesmo fim das falidas lojas americanas e Ricardo Eletro? Responder se o Grupo Casas Bahia corre o risco de pedir recuperação judicial é uma tarefa difícil, mas para nos ajudar, vamos recorrer à opinião dos especialistas. Esse aqui é Max Mustrange, sócio fundador da Excelência, que atua na reestruturação de empresas. Nesse mês ele deu uma entrevista ao site Money Times, onde disse, Vamos lembrar que em 2020, a Casas Bahia fez uma emissão de ações e levantou R$ 4 bilhões que viraram um pó. Consumiram tudo e já estão buscando dívida de novo no mercado. Ela vem tendo prejuízos recorrentes e crescentes há muitos anos. Ela só não dá mais prejuízo, como piora mais. E complementou, quem manda em uma empresa é o caixa. A empresa morre por caixa. As últimas fontes das Casas Bahia estão se esgotando. É uma questão de tempo até ela ficar sem caixa e sem fontes de financiamento, sem capital de giro e ser obrigado a pedir uma recuperação judicial. Mas em contrapartida para o Lucas Lima, analista da VG Research, por hora é improvável. Ele argumenta que a Casas Bahia renegociou os vencimentos de suas dívidas, ou seja, a maior parte que estava no curto prazo foi para o longo prazo. Isso dá um fôlego maior para a empresa tentar sair desse buraco que está. E ele complementa dizendo que um plano de reestruturação bem executado já elimina a possibilidade do grupo Casas Bahia pedir recuperação judicial. Porém, outro ponto tem que ser levado em consideração, porque além dos problemas internos que a empresa vem sofrendo, há outras questões externas que estão contribuindo para esses prejuízos recorrentes da empresa. E o principal deles talvez seja a concorrência. Hoje, as grandes varejistas brasileiras sofrem bastante com a concorrência da Amazon e Mercado Livre. Esse último, por exemplo, tem tido resultados muito positivos, apresentando lucro trimestre após trimestre e aumentando sua fatia no mercado. Com isso, vemos que o caminho que o grupo Casas Bahia tem que percorrer para sair dessa crise é longo e difícil. Talvez se os juros baixarem, ela consiga ter um respiro, já que os juros tão altos assim acabam abocanhando boa parte do dinheiro da empresa. Porém, não seria de se assustar se em breve essa empresa tão amada pelos brasileiros, principalmente das classes C e D, não conseguisse mais se sustentar e pedisse recuperação judicial. Afinal, como Luiz Barsi fala sempre, As empresas de varejo, pelo menos umas 40 quebraram. E as próximas quebraram. Mas e você? Acha que as Casas Bahia vai mesmo quebrar? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Separamos esses dois outros vídeos aqui pra você, então clica em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!